No coração da cidade, a Igreja São Benedito tem uma grande importância nos cenários religioso, cultural e arquitetônico de Teresina. Ela foi construída em 1886 no chamado Alto da Jurubeba, de frente para o pôr do sol, em direção ao rio Parnaíba. Sua construção foi resultado da mobilização da sociedade do fim do século XIX, com a participação intensa das comunidades de negros, pobres e excluídos da época. A confraria de São Benedito, fundada em 1861, que se reúne e tem como um dos objetivos da sua existência, da sua confraria, a construção de um templo dedicado a São Benedito. Cerca de 11 anos depois, ao início da construção da Igreja, já com o Frei Serafim famoso, que ajuda e efetivamente lidera o processo da construção, com muita campanha, ajuda do governo provincial naquele tempo, época do regalismo, do padroado. Ao Estado cabia construir igrejas, era da tarefa do Estado. Ainda assim, a igreja foi, em grande parte, construída com esses recursos da confraria, recursos da comunidade, além de recursos da própria província. Com o tempo, a igreja de São Benedito deixou de ser frequentada só por negros e excluídos, e foi acolhendo toda a sociedade terezinense. O templo é um marco no crescimento de Terezina, e todo o tráfego urbano central passa hoje pela igreja, que também é palco de eventos religiosos e sociais. Durante mais de 100 anos, aqui foram celebradas missas, novenas, batizados, casamentos, formaturas e belos espetáculos musicais, como concertos com a Orquestra Sinfônica da cidade. É no Adre, nos arredores da igreja de São Benedito, que nos últimos 20 anos, se concentram os fiéis, que participam do maior evento de solidariedade da capital, a Caminhada da Fraternidade. Em função do calor de Terezina, com o tempo, os paroquianos começaram a pedir a climatização da igreja. E em 2016, o templo ganhou aparelhos de ar-condicionados, e um projeto de instalação começou a ser executado no mesmo ano. Mas em setembro de 2016, um acidente provocou a interdição da obra. A queda de um dos pináculos interrompeu o processo. A igreja permanece fechada desde então, e por ser um prédio tombado pelo patrimônio histórico e cultural, tudo foi acompanhado de perto pelo IPHAN. Bom, ao longo desse período, que agora as obras foram autorizadas, uma série de tratativas foram sendo realizadas. Trouxemos uma equipe de expertise da Universidade Federal da Bahia, coordenada pelo professor Mário Mendonça, que nos deu um parecer, na verdade, foi um laudo pericial que ele fez para nós, para que fosse seguido dentro do maior rigor possível as obras de recuperação dos pináculos e de restauração da igreja São Beringito. Em março deste ano, o IPHAN liberou a retomada da obra. O documento de autorização foi entregue ao pároco da igreja, Freixaga Santos, que de imediato passou a liberação do início da obra para a empresária Denise Parma, que também abraçou a causa e prometeu entregar a igreja de São Beringito de volta à comunidade católica. A obra já começou, e ainda há muito a ser feito. O marco nessa nova fase foi o abraço ao templo no dia 22 de fevereiro deste ano. E de lá para cá, muitas pessoas vêm sendo tocadas pelo desejo de ver reaberta a igreja que está localizada no coração de Teresina. Todas as ações em prol da reabertura do templo religioso estão acontecendo sob a coordenação do Freixagas, que com muita dedicação e fé, entrega esta obra nas mãos de Deus e conta com a colaboração dos fiéis. Quando eu vim de Sobral para cá, subindo a Serra de Tianguá, me pergunto, gente, o que é que eu vou fazer em Teresina com aquele templo fechado? Mas eu pensei no meu querido irmão, co-irmão da ordem franciscana, Frei Serafim, que no século XIX, com toda dificuldade, com toda falta de recurso, construiu este magnífico templo. E eu acredito no Senhor, que nós vamos agora conseguir reformar. Por quê? Porque nós temos todos os teresinenses querendo a reabertura da igreja e, é claro, que para reabrir, eles vão ter que ajudar. Então eu conto com vocês. Você que está nos ouvindo, realmente, nos ajude a reformar a igreja de São Benedito, porque ela não é só minha, não é só dos frades, não é só da arquidiocese, ela é de todo teresinense. A igreja de São Benedito é um patrimônio nosso. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, une suas orações às dos fiéis nesta campanha, na alegre expectativa de que logo a igreja de São Benedito volte a abrir suas portas, para cumprir a missão de acolher o povo de Deus. Então conclamo a todos a que juntemos nossas mãos para podermos, o mais rápido possível, fazer com que esta igreja, restaurada naquilo que foi danificado pela queda do Pontalete e outras danificações de dois anos de fechamento, tudo isso possa ser sanado. E nós possamos ver de novo a igreja de São Benedito ser ponto de convergência para quem passa no centro da cidade. Ver aqueles que aí foram batizados, que aí tiveram seus matrimônios abençoados, fizeram sua primeira comunhão, etc. Sentir de novo o aconchego desta igreja, que é uma mãe que de braços abertos acolhe tantos filhos. Legenda Adriana Zanotto